Você viu a capinha subindo? Olha a tamanho das. Nossa. Nossa, não pega aqui. Joguei na manhã, na manhã. Você viu a capinha? Toda hora ela sobe. A capinha de chilape. Mas para ver elas tem que trazer aquela só uma carne de noite, aí dá para ver elas. Você falou para a mãe só vai ver? Dá para mim também. Apenas para ver a mão. Eu vou. 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 Não. Não. Então, eu vou te derrubar.